Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, em nossa aula de matemática hoje, nós vamos aprender sobre divisão de números naturais. Bom, na matemática, tá? Quando a gente aprende a divisão, a divisão está relacionada à ideia de repartir em partes iguais, né? Vou dar aqui um porta-canetas, tá? É um exemplo de um probleminha, né? Temos na escola Ana, Beatriz e o Paulo. Quantas canetas, se eu dividir essas canetas para os três alunos, com quantas canetas cada um vai ficar? Então, esse é um exemplo, né, de como a gente pode estar utilizando aqui a divisão, tá? E também a divisão na matemática está relacionada também à ideia de quantas vezes uma quantia cabe dentro da outra, tá bom? Bom, quais são os sinais da divisão que a gente utiliza, né? São esses os sinais, vou mostrar aqui para vocês, tá? Só um pouquinho. E esses aqui, então, galerinha, são os símbolos, tá? Da divisão, tá? Dois exemplos aqui eu tenho, dois pontos, você pode utilizar, ou você pode utilizar também dois pontos com travessão no meio, tá? Então, esses são os símbolos da divisão. Então, quando vocês encontrar outro exemplo aqui, ó, na folha assim, tá? É, ou vai estar assim, ou vai estar assim, né? Aqui tá um exemplo para vocês. Vocês visualizando isso, você já sabe que é continha, então, de divisão, tá bom, galerinha? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês são os termos da divisão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês com a câmera, tá? Eu aqui armei a continha, tá? Eu peguei essa continha aqui, né? E armei ela aqui, tá? Então, esses aqui são os termos da divisão, são dividendo, divisor, consciente e resto, tá? Ah, professora, mas quais são aqui esses que você está falando? O 136 é o dividendo, né? Seria o dividendo, esse daqui é o divisor, o 4, e aqui o 34 é o quociente, e esse aqui que deu o resultado da continha deu zero, esse daqui é o resto, tá? Gente, quando o resto dá zero, como deu aqui, tá? A conta é exata, quando não dá zero, é diferente de zero, a conta é não exata, tá? Vai ter probleminhas mais para frente na apostila que pergunta se, para você classificar se é exata e não exata, aí você já sabe, tá? Deu zero, é exata, não deu zero, né? Deu maior que zero, diferente de zero, então, ela é não exata, tá bem? Outra coisa, galerinha, quando a conta não der exata, que, né, que ela for maior que zero, a conta de divisão, normalmente, vocês vão aprender mais para frente isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Mas é para vocês estarem sabendo. Então, quando a conta, ela não termina em zero, ela continua divisão. Ah, como assim continuar? Sim, continua, a gente vai uma vírgula aqui, nesse, ao lado do último número que está aqui no quociente, e você continua a conta. Como a gente está aprendendo divisão de números naturais, tá? Isso, a gente não vai continuar a conta, entenderam? Agora, quando mais para frente vocês forem aprender divisão de números racionais e irracionais, aí vocês vão aprender que, quando a conta dá diferente de zero, a conta de divisão, ela não termina, ela continua. Bom, galerinha, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Qualquer dúvida, a professora está aqui para tirar para vocês, tá bom? Tá bem? Então, galerinha, lá na unidade 2, né, vocês estão lembrados que a gente aprendeu sobre as operações inversas da adição com a subtração, tá? E agora, aqui não vai ser diferente, tá? A gente vai aprender também as operações inversas da multiplicação com a divisão, tá? A multiplicação que a gente já estudou e a divisão que a gente está entrando nesse conteúdo agora, tá bem? Bom, aqui nas operações inversas, eu vou tentar exemplificar para vocês alguns exemplos aqui da apostila para vocês compreenderem um pouquinho melhor, tá bem? Vamos lá? Ó, galerinha, aqui na página 50, tá? Da apostila de matemática, então, né, temos a multiplicação e divisão, operações inversas. Vou explicar para vocês agora um pouquinho do exemplo número 1, certo? Então, tá, aqui temos os fatores, né, e aqui o resultado, que é o produto, né, na multiplicação. Um fator, a gente já sabe 85, o outro não sabemos, que o probleminha é esse, né, eles querem descobrir qual é, então, esse fator, essa estrelinha. Como é que a gente vai fazer, então, para descobrir? A gente vai precisar, então, nessa conta aqui, para a gente resolver essa conta de multiplicação, a gente vai usar a divisão, então, a gente vai pegar o produto e dividir por 85, certo, galerinha? O resultado, a gente, então, o resultado dessa continha que a gente vai fazer vai ser, então, esse número aqui que está faltando, certo? Aqui, né, na apostila, temos o exemplo, 1.870 dividido por 85. Então, aqui vocês já estão visualizando toda a conta armada e o resultado aqui, 22, tá? Então, é esse aqui que vai ser o número aqui, então, vai ser 85 vezes 22, que o resultado, então, né, o produto é 1.870, certo? Tá, aqui tá, ó, assim descobrimos que o valor da estrela é 22, tá? Então, aqui tá exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Agora, vamos para o exemplo 2, galerinha, tá? Esse exemplo 2 é assim, não é uma conta de multiplicação, é de divisão. E tá faltando também, né, 1 ali, que eles colocaram ali a imagem do cachorrinho, né? Então, que número dividido por 11 vai dar igual 84, né? Na conta de divisão, a gente sabe, então, que o resultado é esse 84, daí não é produto, a gente chama de quociente, certo? Então, o que a gente precisa descobrir? A gente quer descobrir o divisor, né? Temos dois, o divisor aqui, e a gente precisa descobrir, é... Só um pouquinho. Na verdade, a gente temos dois divisor, né, galerinha? O 11 e esse aqui, que é o que a gente quer descobrir, que é o cachorrinho, certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 84, a gente vai multiplicar pelo 11, tá? O resultado, a gente vai por aqui, certo? Aqui já tá a conta, 84, ó, 84 multiplica por 11, tá? Resultado final, 924, certo? Vocês estão visualizando? Então, né? Então, ali, ó, 924 dividido por 11 é igual a 84, ó. Conforme vocês podem ver aqui, tá? Ó, 924, que eu acabei de falar pra vocês, tá? Dividido por 11 é igual a 84. Então, é isso, gente, operações inversas, né? Vocês já conseguiram, acho que, compreender. Aqui tem alguns outros exemplos na apostila. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bem, galerinha? Fiquem com Deus, tá bom?